Quando eu comecei, eu era apenas mais um, carregava um nome que não tinha peso algum, não podia entender como um jogador de CS tão habilidoso terminava uma partida com um leproso, mas não desistir, não podia, um amigo meu não desistia, um amigo que sempre que me via falava, Alan, fiz tantos frags naquele dia, dia após dia eu estou melhorando, mas por que você não está logando? E o lag, eu dizia, a gente esquece, me respondia, nessa hora olhei para mim, não sabia que eu estava tão amedrontado, arranjava desculpas para parar, mas sentei realmente tentada, sentei naquela cadeira e finalmente me pus a tentar, primeiro tentei o sexo, troquei meu personagem masculino por um que fosse menos alvejado, troquei para um feminino e entendi o diferenciável, Meu nome não podia continuar o mesmo, não queria ser associado com o esmo, meu nome virou Dragoa, mas não foi à toa Segundo, tentei o cast para ver o que daria, percebi que mesmo no cast, meus pontos não o diferenciaria Por terceiro, tentei a conexão, ajeitei, mas não deu solução, desesperado, sentei mais o que fazer, já tinha desmotivado, não via prazer Até que eu a avistei, uma arma que não fazia questão, uma arma que derrubava jogadores com cast e com ping bom feito lixão Peguei a 12 pela primeira vez e percebi, ela não foi feita para jogadores fracassados, mas eu a vi, ela era de fato a arma que eu tinha tanto esperado, uma arma que transformasse meu ping 110 em um frag melhor do que 1 barra 10 Percebi que o meu erro não era no dia após dias, pois noite após noite, eu finalmente poderia Ver meu frag crescer com orgulho, comecei a dizer, amigo, vamos jogar porque o que eu quero é matar Meu amigo apenas ria, pois sabia que sofreria, já tinha percebido que minha habilidade já o superaria Mesmo assim, em toda sumidade, ele não ligava, pois sabia, nós éramos parceria Era chegamento pra cá, 12 lixo pra lá, mas não me incomodava, aquela arma realmente me agradava Então, em algum momento, me abateu uma luz, percebi que minha mira não era ruim por causa do meu ping, era ruim por causa da minha cabeça Não, não nasci torto nem nada do tipo, percebi que minha mira era do tipo incerteza Comecei então a atirar onde não tinha inimigos, e para minha surpresa, acertava mais do que mosquitos Elas estavam lá, apenas minha conexão que não conseguia acompanhar Noite após noite, já não precisava da minha 12, eu já matava até com uma foice Meu cash foi se somando a minha habilidade, e minha habilidade foi se somando a minha 12 Eu me senti imortal, entrava na sala e todos pagavam pau Eu notei que meu nome virava referência, as pessoas me conheciam, sabiam a diferença Eu virei mito, mas nunca ganhei uma coroa, existia jogadores com mais cash, ping faziam as coisas O jogo tinha me abandonado, desanimado, fui deixando de lado Até que eu vi os MR, aonde começou meu legado O ping dos brasileiros não era diferenciável, todos estavam iguais, ao menos por esse lado Nunca matei tanto, enquanto eles tentavam dominar as técnicas que eu já dominava Eu dominava novas técnicas, e assim sempre me mantive à frente Quase onipotente O que é isso? O que é isso?